E aí vocês dois, o que vocês estão fazendo aí em cima? Estamos tirando foto, conhecendo aqui de cima. Dá um tchauzinho aqui pra mãe. Dá um tchauzinho aqui pra mãe. Tchau, tchau. Ah, não acredito. Tá aqui, mãe. Tu subiu? Subiu. Tu é muito corajoso, hein, cara? Eu não vou perder a sua carreira. Olha, gente, é esse chão aí que é o chão fofinho que eu falo. Se as crianças caem aí, não se machucam. É muito legal. É muito legal.